É pra começar o programa. Acolta, menina, que tá começando mais um A Cul Pé do Cabral. Muito obrigado, Jesus. E hoje vamos ter novos idiomas. Casos de família. Meu pai é muito... Gostoso. Vida! Espera que tem mais. Noemi Oliveira! Não, mas deve ter muita coisa que não é adaptada ao seu tamanho. Homens. Quê? Homens. E o jaca, a baguncinha que você aí de casa já aprendeu a amar. O inigualável, o único. Alô, meu povo! Frio na barriga, a cortina vai se abrir porque o circo chegou. Vai começar o maior espetáculo da Terra, mas se você não quiser ver e preferir ficar aqui com a gente, eu agradeço. Lembrando que temos um respeitável público aqui, testado, em segurança, pra jogar essa energia lá pra cima. Então compre sua pipoca, mas não alimente esses animais, porque está começando no ar o incrível, o inigualável, o único. A culpa é do Cabral! Começamos com ele, o equilibrista mais desequilibrado da história. Ele que foi reprovado no psicotécnico pra pilotar monociclo. Vindo do Rio de Janeiro, Rafael Portugal! E aí, gente? Já me liguei. Agora vem aí o maior domador de leões com dois braços do mundo. Ele que faz estalar o chicote, seja no picadeiro ou entre quatro paredes. Ui! Ele que é o mágico, mascarado, mais gente boa que tem. Sua cartola, uma bombeta. Sua varinha é um microfone. Smoking, ele entende outra coisa. Diretamente de São Paulo, Thiago Ventura! Param de palhaçada. Ó, você tomou-lhe um peidão lá atrás. E finalmente ele que prestou concurso pra mulher barbada e ficou em terceiro lugar. O engolidor de facas de churrasco e de fogo de chão, enviado das profundezas de Porto Alegre, Nando Viana! Ó, 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 ó. E extraordinário no arco do avô. Sempre tentando trazer alegria para o público da terceira idade, diretamente de Goiânia, eu, Fabiano Cambota. Então chega de palhaçada! Porque vai começar agora... A Culpa é do Cabral! Na moral, já vou logo começar a falar o programa. Esse moleque tá peidando pra c******. Mentira! Não, 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 é um bagulho sério. Ele peida e entra. Eu fiz com a boca. Eu fiz com a boca nada. Você tá entrando e tá fazendo um negócio com a perna assim. Irmão, se você tá com problema de dor de barriga, você vai lá. E você caga antes de começar o programa. Só pra vocês entenderem, o espaço aqui atrás, antes deles entrarem, é pequenininho. É pequeno, muito. E em fila. E ele é o primeiro. Por que que eu fui eu? Então ele tem uma espécie de micro-ondas de mendigo lá dentro. Por que que fui eu? Tá acabando com a gente, meu irmão. Ele pergunta por que que fui eu, por que que foi eu? Porque tu peidou. Por que foi tu? Olha lá. Tá podre. Muito obrigado, Jesus. Piadas rápidas pra começar o programa. Bagulho desbotou até o cabelo dentro lá. Aí, todo quadro eu dou piadas rápidas aqui. Mandar um salve pro meu grupo de stand-up jokes. Tamo junto. Ó, três piadas pra vocês, hein? Ó, na virada de ano, os moleques lá da minha rua, eles são super chiosos com roupa, tá ligado? Sabe isso? Super chiosos com roupa. Então ele só rouba a galera de amarelo. Teve um dia que eu tava no aeroporto, aí uma menina disse pra mim, pelo tamanho vamos ter que despachar, hein? Falei, ó, mas é uma mala tranquila de coisa. Ela falou, não, ó, o boné. Teve outro dia que um amigo meu foi transar com a mina e a mina tava, sabe quando desceu? Tava menstruada, né? Aí ele broxou e ele não sabia muito o que falar. Aí a mina falou assim, tá tudo bem? Aí ele, não, que o meu p*** não pode ver sangue que ele desmaia. E aí, gostou? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também nas nossas redes sociais. Arroba Comet Centro BR, tem Facebook, Twitter, Instagram e agora no TikTok, porque a gente é jovem. Eu sou jovem. Olha o tanto que eu sei fazer TikTok, ó. E aí E aí E aí E aí E aí